Por conta das chuvas que atingem o Nordeste Mineiro, o DR, Departamento de Identificações e Estradas de Rodagem, vai decidir se interdita a MG 409 entre as cidades de Pavão e Águas Formosas. Problemas também na MG 217, no sentido Poté, e na BR-116, em Toflotone. Os trechos apresentaram queda de barreiras no fim de semana e o Fantônio Peço está chegando com detalhes aí. Falou que é rodovia, você vai falar de umas três aí, né, Fantônio? Boa tarde pra você, amigo! Boa tarde, Nicomédio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédio, vamos começar pela MG 409, que dá prosseguimento, que chega até Pavão e de Pavão em diante, sentido da Águas Formosas, é a MG 105. Este ponto aí, que nós estamos vendo na imagem, está interditado totalmente. Não há trânsito mais entre Pavão e Águas Formosas. Por conta desse problema aí, que fica no quilômetro, o quilômetro 192 da MG 105. Então, a recomendação por parte do DR é que quem precisar fazer uma viagem extrema para a cidade de Águas Formosas, vai ter que passar pelo Vale do Jequitinhonha. É o caminho mais recomendável. Isso porque as outras alternativas são estradas de chão. Agora, você imagina, se essa aí que a asfaltada está desse jeito, você imagina as estradas de chão. Então, tem que passar. Nesse ponto aí, não tem mais trânsito de veículo nenhum. Nem veículo. A única coisa que passa aí, Nicomédio, é carrinho de mão e bicicleta. Ou a pé. Porque veículo não passa por conta... Olha a correnteza. Isso é um córrego, Nicomédio. E olha a correnteza que se formou. E haja estrada que aguente uma situação como essa.